Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br Eu vou falar rapidamente sobre essa peça, ela é da impressora HP Color LaserJet CM1312NFMFP Então, o que acontece? Alguns vendedores colocam como se fosse a placa-fonte primária De certo modo não está errado, mas de acordo com o catálogo da HP Principalmente pegando aqui pelo código de referência dela RMI 4776 aqui, que ela é de 120V Essa placa aqui é para alimentação da resistência do fusor Então ela também tem tanto a parte primária quanto a secundária Mas o objetivo não é falar sobre os aspectos técnicos É apenas para apresentar rapidamente sobre a peça Dúvidas? Entre em contato conosco E sempre o principal, tá? Diagnóstico, deixa com o seu técnico fazer Muito obrigado, até mais, fui!